Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou Dan Robson. Hoje eu vou mostrar aqui, chegou um do Voar Frame, né? Vamos mostrar aqui, né? Vamos aqui na nossa nave e mostrar como dropar ele, tá? Você pode vir aqui, ó. Cadê o bichinho? Aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse gordinho aqui, ó. Tá vendo? Tá? Então é o seguinte. O Gwyndale, né? Gwyndale. Então assim, você vem aqui na sua navezinha, né? Você vai estar aqui em vindo no mercado, tá? A nave tá aqui, você vem aqui no mercado, né? No lançamento. Então você vem aqui, ó. Tá, Gwyndale. O bom que é o seguinte, o diagrama dele, tá? Você vem diretamente aqui, ó. Já compra uma parte do diagrama. Beleza? Então, o diagrama não é tão difícil, tá? Então você vê que isso não tem mais dificuldade. Eu só compro o diagrama. E agora é o seguinte. Você precisa das três partes, né? Eu vou mostrar aqui na minha forja. Que eu já consegui as três partes dele. Consegui, inclusive, foi hoje, né? Tá aqui, ó. Tá vendo? Chassis, o sistema e o nervovisor, tá? Bom, o primeiro passo é o seguinte. É, vamos aqui, ó. Se você já é um jogador mais antigo, então você vai fazer o quê? Você vai vir aqui em arbitragem, tá? Em arbitragem. E vai... Vai farmar, né? Essência Vitos. Vamos vir aqui, ó. Vou apertar ESC aqui, né? Equipamentos. Tá? Então aqui, ó. Vitos. Vitos. Isso aqui, tá vendo? Essência Vitos. Beleza? Você precisa pelo menos 75, né? Então você vai estar com consciência Vitos. Aqui, né? Pelo menos 75. E você vai vir aqui, ó. Em sindicatos, tá? Tá aqui na minha nave. Beleza? Vai vir em sindicatos. E tá aqui, ó. Beleza? O X. Você vai clicar nele, né? Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó. Visitar. Né? A arbitragem X. Cliquei. Aí eu vou lá no relay. Onde tá essa arbitragem. E lá é onde eu vou estar trocando. Fiz uns vídeos anteriores aqui. Não antigo. Tem umas duas semanas. Mostrando como dropar essência Vitos. Ou como trocar por curva, né? E agora a gente vai trocar por um Warframe. Tá? Então você vai vir aqui, ó. Entrou em arbitragem no sindicato. Né? Desculpa. No sindicato do X. Você vai ter esses NPC aqui, tá? Então você vai falar com esse primeiro aqui, ó. Tá? Você vem pela porta. Beleza? Você vai falar com esse aqui, ó. Da sua esquerda. Tá vendo, ó. Um arraso de arbitragem. Clica o X. E eu vou estar trocando, tá? Como eu tenho bastante licença Vitos, tá? Você pode falar aqui. É o seguinte. Você vai ter que comprar essas três partes. Tá vendo, ó. Aqui, ó. Tá vendo, ó. Vindel, localizador. Tá vendo? O que acontece? Eu vou comprar um de cada um, né? Então eu vou vir aqui. Tá vendo, ó. Comprar. Tá vendo? Ele pede 25 licença Vitos. Comprar um. Beleza? Comprei um desse aqui. Vou comprar esse aqui também. Mais um desse. Um desse. Tá? E comprar mais um desse aqui. Cada um deles vai estar marcando também, ó. Revela. Deixa eu ver pra vocês verem aqui, ó. Aqui, tá vendo mais fácil, ó. Olha lá. Revela locais na Europa que provavelmente possuam partes do diagrama de Grindel. Beleza? Ah, o que veio é novo também. Veio essa escultura. Comprei uma. Ah, o que mais? E veio esse também, isso aqui, que é uma decoração. Beleza? E temos aqui também mais um... É, acho que valeu a pena só isso aqui. Então nós estamos aqui com as três partes do Grindel. Vou sair aqui, tá? Sair. Deixar o relay. Tá? Como agora eu tenho as três partes, eu não preciso nem colocar isso no consumíveis, tá? O que vai acontecer? Como eu comprei as três partes... Deixa eu vir agora aqui na navegação. E vamos lá. Ele disse que tá... Ó, em Europa, tá vendo? Então, assim, ele vai ativar pra você esses três partes, tá vendo? Que não tava piscando. Tá? Agora tá piscando por quê? Porque eu tenho as três partes do Grindel pra comprar. E é o seguinte, tá vendo aqui, ó? Você vai fazer um que é escavação, o outro que é defesa e mais um outro que é sobrevivência. Só que tem um porém, gente. O seu Warframe... O seu Warframe e o seu... Suas armas, elas vão estar no level 30. É como se tivesse roupado, tá? E não tivesse nenhum tipo de mod. Então, assim, não pense que você vai vir aqui e livre o 30 e fazer fácil. Não é fácil. Eu consigo que você chame, assim, pelo menos uns três amigos pra fazer junto. Porque o seu Warframe é level 30. Você tem nenhum tipo de mod, nenhum tipo de Arcane. E sua arma é a mesma coisa. Sua arma não tem nada. Sua arma pura, tá? Então, o que você tem que vir aqui? Vem com o Frost, tá? Então, vamos pro seguinte. Qual que é a maneira fácil de você chegar lá? Então, é o seguinte. Você vai fazer o quê? Você vai estar usando... De preferência, você vai usar um Frost. Tá? Aqui, ó. Usa um Frost. Tá? Você precisa também de um que dê dano. Pegue uma Sarin. Pegue uma Sarin. Uma Sarin. Tá? Que vai... Ah! Precisa de uma Trinity. Precisa de uma Trinity. Tá? Então, se você tiver uma Trinity, um Frost e uma Sarin, em três é possível fazer, tá, gente? Mas você precisa de pelo menos esses três poder fazer. E pega um de dano aí... Pode ser mais outra Sarin. Pode ser quem também de dano aqui. Você pode pegar também... Ahn... Um Volt. Tá? Seria muito bom. Porque aí você vai conseguir fazer essa... 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 Tarefa mais fácil. Vou até entrar lá pra vocês verem, tá? Que é o seguinte, ó. Você vê assim... Deus, não vai ter ninguém nessa hora aqui pra jogar. Ah! Tem também uma dica importante, tá, gente? Se você vir aqui, ó... Você vai perceber que você vai ter no seu mapa, tá? Os três pontos piscando em azul. Você pode convidar um amigo, tá? Porque se ele não tiver essência de aviso, você convida um amigo. Você joga junto com ele. Mesmo que ele não tenha comprado a... Os itens, né? Você vai estar também podendo ajudar ele a dropar. Que ele não precisa estar... Isso no inventário dele. Beleza? Demais, gente. Assim... Eu vou entrar aqui pra vocês verem, tá? Porque os bichos estão muito fortes. Eu vou clicar aqui rapidinho, ó. Pra vocês verem, ó. Se você clicar aqui, ó. Eu não vou perder a essência, tá, gente? Pra vocês verem, eu tô com uma arma muito forte, né? Com uma cetra buildada. Tô aqui com... Com minha Cora. Que é forte. Pra ela, um level 30 ia ser muito fácil de fazer. Mas não é. Porque vocês vão perceber o seguinte. Por mais que os bichos estão no level 30 aqui, ó. Deixa eu pular aqui, ó. Ó. Detalhe. Os meus cachorros vão morrer rapidinho. Porque toda a minha build, ela não... Praticamente ela não existe aqui, entendeu? Opa, cheio pra cá. Pra ir do lado errado. Opa, tô bêbado, né? Vamos lá. Ó, percebeu o seguinte, ó. Ó, você vê que eu não agi. Ó, aqui, ó. Um bichinho ali. Tá vendo? Ó, ó. Tá vendo? Ó como eu ia matar ele, tá vendo? Ó. Tá vendo? Não é uma coisa fácil. Tá vendo? Ó, e meu cachorro já morreu. Entendeu? E o detalhe. Você não tem teno, ó. Tô pegando assim aqui, ó. Não tem teno, tá vendo? Viu como é difícil? E assim, você não vai conseguir fazer sozinho isso aqui não. Eu tentei. Não vem com o cavate, tá? Eles não vão comigo aqui. Porque o cavate ele não tem, ó. E pra matar, ó. Descarrega a arma. Leve o 30, ó. Tá vendo? E o bicho pra morrer, não é tão fácil. Beleza, gente? Vou extrair aqui. Então você tem que fazer isso. Vem com um grupo aqui de amigos. Porque aí fica mais fácil pra vocês estarem fazendo com essa formação que eu te falei. Um Frost, uma Trinity, uma Sarin e um Volt de preferência também. Beleza, gente? Acho que no mais é isso, tá? Não sei se eu tenho mais uma dica pra eu dar pra vocês. Tá. Seguinte, se você puder também eu tá usando uma Fumin. Tá? Também interessante. Você vem aqui, ó. Por quê? A Fumin, ela não vai tá gastando... Ela não gasta munição. Tá? Então se os quatro puderem de Fumin, tá? E aqui você troca, tá? Aqui no Consumíveis, ó. Opa. Você tira o seu cachorro, tá? E usa um... Um robozinho, alguma coisa assim pra poder... Essa aqui você nem é um vídeo bacaninha. Aqui, ó. Tá? A Cora não é muito boa pra fazer aquilo lá. Mas você vai legal seu Frost, tá? Mas de preferência que você tenha uma Fumin. E que você tenha também... Tá? Aqui no seu seguidor. Um Carrier. Né? Um Carrier. Tem mais aqui, ó. Tem um Death Cube. Tá vendo? Então você... Um Helios, tá? Qualquer um menos a Chuchuca. O Chuchuquinha aqui. Que é uma cachorrinha. Que ela não vai sobreviver. Beleza, gente? No mais, acho que é só isso aqui. Esse Fort Frame, ele é um pouquinho mais chato pra poder conseguir ir lá. Né? As missões. Então aqui, ó. Vou até mostrar pra vocês de novo aqui, ó. Enquanto eu vou finalizar o vídeo. Aqui, é. A escavação, você vai fazer... São 80... 800 crióticos, né? Então... Cada torrezinha vai dar 100. Tá? Defesa... São 15 levels. São 15 levels? Defesa? Acho que são 15 levels, se eu não me engano. E aqui... Sobrevivência... Se eu não me engano, é de 15 ou 20 minutos. São 15 horas, né? É. Não, não. Desculpa. Sobrevivência são 20 minutos. É, 20 minutos de sobrevivência. E aqui... Na defesa são 15 horas. Beleza, gente? Deixa o seu joinha, seu comentário aí. E depois eu vou agora... No próximo vídeo, mostrar as armas novas que vieram com ele. Então eu vou buildar e mostrar direitinho como que é esse Warframe. Beleza? Até mais, pessoal. Deixa o joinha aí, o likezinho aí. Vamos que vamos continuar no nosso Warframe. Valeu!